Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Flori e hoje eu trago para vocês uma receita muito simples que eu considero extremamente importante para aqueles que estão começando o jejum intermitente, a dieta low carb. Passando pelo processo de adaptação, na verdade essa receita foi criada para facilitar o jejum. Isso, para aqueles que tem dificuldade de fazer um jejum de 4 horas, que estão começando com a low carb e ainda sentem um pouco falta de energia com o jejum de 16 horas. É claro, essas pessoas ainda não se adaptaram, não criaram os mitocôndrias suficientes, que são as energias das células, são as usinas de energia para a criação de energia derivada de gordura e de cetose. Bom, então vamos... Ingrediente 1 a 1, mas antes eu vou explicar para vocês quem criou essa receita. Provavelmente você clicou nesse link e você já está vindo atrás do Café a Pró de Balas porque você conhece ele. Quem criou foi o Dave Asprey. Dave Asprey é o autor da dieta famosa, a dieta à prova de balas. Também ele criou o jejum à prova de balas, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Por que é uma alternativa viable ao jejum? Porque você está consumindo calorias, no entanto, não está consumindo carboidrato, não está consumindo proteínas, portanto, sua insulina vai estar lá embaixo, que é o hormônio que armazena gordura. Dessa forma também você ativa muitos dos processos do jejum. O jejum faz o quê? Ele ativa a autofagia, que é a renovação celular, cria repopulsa e o sistema imune. Então tudo isso vai acontecer sem que você tenha que restringir demais as calorias. Claro que o efeito não vai ser idêntico ao jejum, mas muitos dos seus efeitos são bem similares. Então vamos lá, como eu falei para vocês, é muito simples. Tenho aqui os ingredientes, olha, esse aqui, você vai precisar de uma xícara de café. Um café fresco, liquidificador, manteiga, manteiga é muito importante, não pode faltar, e eu vou passar para vocês a quantidade certa. E esse aqui é o óleo TCM, é o óleo caprílico de 8 átomos de carbono na sua estrutura. Por que eu estou enfatizando 8 átomos de carbono, C8 se chama? Porque é o ácido graxo, aliás, que mais produz cetose, que é a energia que vai fazer com que o seu cérebro funcione melhor de manhã. Então você vai entrar em cetose mais rápido, isso vai fazer com que você tenha mais energia e não tenha desejos por carboidratos. Porque você não está comendo carboidrato de manhã. Se você começar o dia comendo carboidrato, pão, em pouco tempo você vai ter fome. Os estudos mostram claramente isso. Agora, esse aqui é C6, então eu vou ler para vocês, 100% ácido caprílico, MCT, ou TCM, de alta qualidade, 100% C8. Ácido caprílico tem 8 átomos de carbono na sua estrutura. Agora, o que eles falam aqui no rótulo? Bom, basicamente é uma fonte de energia, a marca se chama Equalive, certo? Mas você pode encontrar outras, inclusive a própria marca do Dave Asprey, que é o Bulletproof. Então aqui, Equalive Upgrade Energy é uma fonte de energia na sua forma mais pura. Triglicérides de cadeia média, que são os ácidos graxos que eu falei, o tipo de gordura, provenientes do óleo de coco. Então, essa gordura é derivada do óleo de coco. Metabolizado na forma rápida, diferenciado pelo corpo, os TCMs são conduzidos diretamente para o fígado, onde estimulam a criação de cetonas, cetose, que são queimados pelo organismo com combustível, potencializando a energia do corpo e da mente. Então, basicamente, eles têm uma instrução aqui, uma ilustração para facilitar o que eu estou falando. Você consome o produto, seu fígado imediatamente produz cetose, em seguida, sua energia sobe para o espaço. Então, é algo que eu costumo fazer todos os dias, sem mais delongas, que eu vou começar a fazer para vocês aqui. Vamos colocar o cafezinho. Bom, para aqueles que estão começando a dieta, se você está muito acima do peso, você pode querer duas colheres de sopa, porque você ainda tem falta de energia. Se você já está acostumado com a dieta, uma colher de sopa está bom. Eu, como sou atleta, vou colocar duas colheres, que é o suficiente para mim. Em seguida, vamos bater no liquidificador. Você pode colocar um adoçante também, se você preferir, um adoçante natural, stevia, você pode pegar o stevia no saquinho, que eu gosto bem melhor também. Fica a seu critério. Eu vou deixar assim, porque eu estou acostumado já. Vamos servir. É isso aí. Um café lindo, cremoso, para começar o seu dia com o pé direito na dieta citogênica. Abraço. E aí